E hoje é o dia do médico, é? São Lucas, patrono dos médicos, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, Simesp, doutor Cid Carvalhazzo. Temos agora um novo secretário de saúde, doutor Davi Uipi. O que é que o senhor acha para a comunidade médica, para nós outros acadérios portênhos? Olha, o doutor Davi Uipi é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo do ponto de vista médico, até porque é uma referência, é na especialidade dele, é uma pessoa que tem aí toda a sua participação, nos merece todo o respeito. Tivemos algumas oportunidades de conversar com o doutor Davi, inclusive depois que ele assumiu a secretaria, ele nos recebeu e está imbuído do mais firme propósito no sentido de melhorar a qualificação da saúde no Estado, que infelizmente é muito ruim. Como ele está recém-chegado, nós estamos aguardando que haja aí um assentamento melhor da realidade das coisas, é um homem experiente e conhece uma série de detalhes da saúde pública e privada e nós vamos exercer a função que o sindicato sempre exerceu, de diálogo, conversa, colaboração, mas acima de tudo de cobrança para ações concretas. Até agora, por princípio, não houve tempo hábil para o doutor Davi Uipi definir proposituras, enfim, modificar o panorama da saúde no Estado, até porque nós temos aí quase 700 municípios que são carentes na sua quase totalidade. Nós temos uma expectativa positiva, mas até agora não existe nenhum dado concreto que tenha modificado o panorama. A Secretaria do Estado de Saúde anunciou que os médicos de São Paulo poderiam ter salários de até 14 mil reais. Isso na prática chegou a acontecer algum dia? Não. Isso na realidade foi um acordo que de fato nós aceitamos, porque o que se pretende é um salário de 21 mil reais por 40 horas semanais com dedicação exclusiva ao serviço público. E, consequentemente, as adaptações em horas por jornadas que poderiam variar, o de 12, 20, 24 e 30 horas, que é o que se faz habitualmente dependendo das diversas condições de trabalho nos diversos locais. Por exemplo, uma linha de frente chamada de atendimento de pronto-socorro, de UTI, e o atendimento de um anestesiologista é completamente diferente do atendimento de um clínico ou um especialista em ambulatório com consultas preagendadas. Então, essas características, elas têm que ser previstas para que se dê o atendimento adequado à população. Conversamos com o médico Sid Carvalhais, presidente do Sindicato da Categoria, hoje comemorando a sua data, 18 de outubro, dia do médico.